Estamos na estação mais quente do ano e com isso é natural que a conta de energia, ela fica um pouco mais cara. Por isso nós vamos dar algumas dicas, viu gente, de como deixar a conta de energia mais barata. A reportagem é do Israel Espíndola. Verão, época de férias escolares, temperaturas elevadas e com isso, o consumo de energia elétrica aumenta ainda mais neste período. Isso porque o valor da conta de energia está diretamente associado ao hábito de consumo. A geladeira abre com mais frequência, lâmpadas ficam mais acesas. Débora Rancan veio do sul do país e não se acostumou com as temperaturas acima dos 35 graus. A explicação é pela conta de energia elétrica. O inverno fica a conta mais barata, ela fica a um preço razoável. No verão, ela dobra o preço. Fica muito mais cara a conta de luz. É Débora, no verão os consumidores precisam estar mais atentos para não sentir no bolso os efeitos da elevação da temperatura. Na casa da nutricionista, ela tenta manter o máximo dos aparelhos elétricos fora da tomada. Computador, forno de micro-ondas, tudo desligado. Apenas os essenciais permanecem ligados o dia todo, como a geladeira e o ventilador. E ela ensina alguns métodos que ajudam a economizar a energia. Eu lavo roupa duas vezes por semana, deixo acumular bastante roupa e daí eu lavo tudo de uma vez, duas vezes por semana. Micro-ondas, luz, luz só quando precisa estar ligada mesmo. Quando nós estamos em casa, nós procuramos ficar todo mundo no mesmo ambiente para usar só uma luz. O micro-ondas fica fora da tomada, os aparelhos eletrônicos todos fora da tomada, a não ser o aparelho de internet que precisa estar conectado. Fora isso, tudo fica fora da tomada. Em dezembro do ano passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL, informou que a bandeira tarifária para o mês de janeiro seria na cor verde, ou seja, que os consumidores não teriam custos extras. Mas estamos no verão, por isso, alguns cuidados você deve tomar para evitar que a conta de luz não fique salgada. Nesta época do ano, o consumo de energia elétrica é justificada principalmente pela utilização de aparelhos de refrigeração para amenizar o calor. Equipamentos como geladeiras e condicionadores de ar apresentam aumento do desempenho para compensar a alteração climática. Inclusive, a nutricionista sabe quem é o mal necessário para esses dias de calor extremo. Mas o vilão realmente quem é? É o ar-condicionado. E esse? Esse aí não dá para ficar assim. E para evitar sustos na hora de pagar a conta no fim do mês, alguns cuidados são fundamentais. Para manter a conta sob controle, sem deixar de usar os eletrodomésticos no dia a dia, como orienta Pamela Roca, representante da concessionária de energia elétrica. Com a chegada do verão e o aumento da temperatura, a utilização dos eletrodomésticos tem aumentado bastante. E com isso, o aumento do seu consumo de energia. Alta temperatura exige muito mais dos nossos equipamentos. Então, dicas simples podem contribuir de forma positiva para este consumo. O ar-condicionado, sempre que for utilizar, manter as portas e janelas bem fechadas. E escolher a temperatura entre 23 e 25 graus. Assim, você vai exigir menos do seu equipamento. A lâmpada, escolher os modelos em LED. Ela pode ser 40% mais econômicas. Se possível, utilizar a iluminação natural do seu ambiente. E as geladeiras? Evitar colocar alimentos quentes. E faça um teste na vedação da sua geladeira. Coloque um papel. Se ao fechar a sua geladeira esse papel escorregar, é que está na hora de realizar a troca da borracha da sua geladeira. E as geladeiras, escolher os modelos em LED. Obrigado.